É muito comum o cara saber, às vezes, um desenho de escala no violão Só que o cara não sabe nem o que é e não sabe como usar Já aconteceu isso com você? Ou já viu alguém assim? Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o que fazer com essa escala Como praticar uma escala e conseguir tirar som com ela e transformar em música Vem comigo que essa aula tá absurda, vai desbloquear a tua mente aí, vai! Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Luceno Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo Eu convido você a se inscrever nesse botão aqui E dar uma olhada também no meu Instagram que tá passando aqui Que tem muita coisa top por lá também É o seguinte, pra exemplificar nessa aula, exemplificar, tá? Eu vou escolher uma escala pentatônica, tá? Vou pegar uma pentatônica de Si menor Essa digitação aqui que eu vou estar fazendo com a tablatura Seguinte Essa digitação aí é bem clássica, tá? Pra quem não sabe, pega aí, tá? Pra você me acompanhar na aula, tá? A tablatura aqui, olha 7, 10, embaixo 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10 Se você nunca fez essa escala, pausa o vídeo Pega devagarzinho e volta aí primeiro Pra gente dar continuidade, tá? Mais uma vez, isso aqui é um exemplo, tá? Essa escala é um exemplo Tudo que eu vou falar aqui, todas as dicas que eu vou dar Você pode passar pra qualquer outra escala que você souber Ou que você quiser aprender no violão Escala maior, escala menor Outras digitações da pentatônica, ok? A mesma dica Isso aqui é só pra exemplificar a aula Vamos que vamos Primeiro passo Eu vou dizer que é o passo zero, né? Que é você aprender Porque você não vai simplesmente só fazer uma vez E já vai memorizar É isso Não, você precisa repetir várias vezes Até isso ficar bem enraizado Na tua técnica, na tua coordenação motora também Tá? Na sua nulidade Enfim Então assim, o primeiro passo é aprender Eu diria o passo zero Tá? Porque às vezes o cara mal sabe o shape direito E já quer sair fazendo o solo Calma Aguenta o coração Segura aí, né? Treina bem primeiro a mecânica Acostuma com a digitação Aprende de verdade aquele modelo de escala Pra depois você passar pros próximos passos Tá bom? Ok Depois que você já sabe bem o desenho Já sabe bem a digitação Qual que é o primeiro passo? Você vai começar a solfejar essa escala Tá? Você vai começar a solfejar Solfejo, Vitor O que que é isso? Vou te explicar Basicamente é você cantar as notas Assim, ó Tá? Você vê que eu tô tocando E eu tô cantando junto a nota que está sendo tocada Tá? Eu não necessariamente preciso falar o nome da nota Si, Ré, Mi, Fá, Senido Lá Não precisa Não Faz só Canta a vocalização que você quiser Lá, lá, lá Lé, lé Não interessa Tá? O importante é você ajustar a frequência Tentar cantar o mais afinado possível Ouvir E cantar esse som Outro som Próximo 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 E cantando o desenho E cantando junto A sonoridade vai ficando na tua cabeça Evidentemente, né? Você vai memorizar esse som A sonoridade da escala Né? Esses caminhos que você tá fazendo aqui Com os dedos Vai começar a associar, né? O movimento que você faz no dedo Com a sonoridade que tá na sua cabeça Isso com o passar do tempo E a prática Evidentemente, né? Vai tornar mais fácil Com que você tire O que tá na tua cabeça A melodia que você tá criando Na tua cabeça E passe para o Instrumento Tá? Então isso aqui é um passo fundamental Bato muito nessa tecla Lá com os meus alunos Do Improvisação Criativa Né? Que é meu treinamento completo de solos Primeira coisa, cara Aprender o vai Começa a solfejar Porque a partir daí Tudo você vai solfejando E vai ajudando muito A desenvolver teu ouvido musical Tua percepção, tá? Isso é muito importante Ok Segundo passo Após o solfejo Você vai começar a criar melodias Tá? Então você já sabe Um desenhozinho, né? No exemplo aqui É a penta de C menor Você vai começar a criar Algumas coisas E criar umas ideias Não precisa muita nota Mas você vai tipo Que compor mesmo Tipo E aí Mãe Um exemplo aqui, eu criei um tema, comecei a repetir, compus aqui, se eu quisesse transformar isso aqui em uma música completa, transformada, então assim, você já tem uma ideia principal, você vai começar a criar essas ideias, criar as tuas melodias, cria, começa a desenvolver essa tua parte da criatividade, porque é para isso que serve, porque se você saiba um troço e não cria música, não faz música, não serve para nada, então tira um tempinho para você ir compondo as tuas melodias, utilizando essa escala que você sabe, pode ser uma melodia extremamente simples, de duas, três notas, pode ser uma melodia mais complexa, desde que você crie e consiga repetir essa ideia, memorizá-la, show, esse é o longo, passo 3, o que você vai fazer, agora você vai meio que ir mais para a prática, você vai colocar uma backing track no YouTube e vai começar a solar, improvisar por cima, o que é uma backing track? É uma base, os acordes acontecendo ali, inclusive eu vou deixar uma na descrição do vídeo aqui, que é a que eu vou usar agora para te demonstrar, no caso, a backing track está em Si menor, a tonalidade da backing track, como eu estou usando uma pentatônica de Si menor, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou botar, vou soltar e vou começar a improvisar, do meu jeito, tá? Do jeito que você conseguir, você vai colocando, ouve o som da backing track, dos acordes e vai tentando encaixar ali para ficar bonito. Vamos lá, deixa eu exemplificar para você ver. É mais perto. Então, vamos lá, deixa eu ver. Beleza! Rolou backing track ali e eu comecei a improvisar em cima. No caso aqui, até sair um pouquinho da pentatônica, né? Enfim, soltei um pouquinho a mão, mas você vai dentro do que você sabe, tá? E aí você vai ouvindo, cara, e vai tentando encaixar, tá? É muito importante que você acostume com a sonoridade dos acordes que você tá ouvindo também da backing track, para fazer sentido o teu improviso, tá bom? E existem muitas coisas, um milhão de dicas que eu poderia te dar, né? Em cima disso aqui, tá? Mas nesse primeiro momento, você só vai deixar rolar, entendeu? Deixar rolar o que você conseguir sair, saiu. Vai no teu ouvido, deixa fluir, entendeu? Que depois que o passar do tempo você vai pegando mais ferramentas para o teu improviso fazer sentido e ficar cada vez mais bonito, mais técnico, enfim, tá? Inclusive, lá no Improvisação Criativa, eu ensino passo a passo como que você usa todas essas escalas, pentatônica, pentablues, escala maior, escala menor, arpejos, e como que você faz para o teu improviso ficar bonito, fazer algo que faz sentido e encaixe com harmonia, com os acordes, que é mais importante, além de desenvolver tua técnica, tá? Então, se você quer, assim, um material completo, um treinamento completo para você poder aprender solos com o meu suporte direto comigo para tirar qualquer dúvida, clica lá no primeiro link na descrição aqui que eu vou deixar, na descrição desse vídeo aqui, assim que terminar esse vídeo para você conhecer o Improvisação Criativa, tá? Terminou? Clica lá para conhecer, você não vai se arrepender, provavelmente a virada de chave que você está precisando aí para ir para o próximo nível no violão e realmente dominar essa habilidade de solar. Vamos lá para o quarto passo. Passo 4, você vai começar a desenvolver mais a sua técnica. E quando eu falo técnica, eu não estou falando de velocidade, tá? Não estou falando de velocidade, eu estou falando de interpretação. Por exemplo, aqui dentro dessa pentatônica, a primeira coisa é fazer hammer on e pull off, tá? Hammer on e pull off, vibrato, esses três são o principal. Eu já fiz aula completa sobre isso, tá? Vou deixar aqui no card. Mas o que você vai fazer, olha só, direto aqui para a ação para você ver, né? Pegou a pentatônica ou a escala que você está estudando, você vai subir ela toda com hammer on, ó. E vai descer, voltar toda com pull off. Hammer on para subir. Pull off para descer. Beleza? O que é hammer on? Tocou, martelou a nota da frente. O que é o pull off? É o contrário. Tocou uma nota na frente, puxou para pegar a nota que está atrás, tá? Eu não vou explicar nesse vídeo a fundo, senão vai ficar muito tempo, tá? Vai aqui no card, se você não sabe, e pega uma aula falando só sobre essas técnicas, bem passo a passo, bem detalhadamente, se você não sabe ainda, tá? Então, mano, pegou a escala, sobe no hammer on e desce no pull off, tá? Pode ser uma maior, tipo, só maior. Mesma coisa, tá? Mesmo se for três notas por corda, se for híbrido, né? Ou três notas ou duas notas, não interessa, tá? O exemplo é pentatônica, mas você vai fazer a mesma técnica para qualquer outro shape de escala. Isso, mano, já vai, nossa, já vai transformar o teu play, tá? Vai transformar o teu play, porque você deixar essas técnicas no automático faz com que o seu solo soe muito mais profissional, muito mais interessante, tá? E a mesma forma que eu estou falando aqui do hammer on e pull off, serve para o vibrato e o slide também. Vocês viram que quando eu improvisei, eu utilizei tudo isso, ó, slide, vibrato, hammer on, pull off, né? Bande. Olha o vibrato. Hammer on, tá? Se não tiver técnica, vai ficar ruim, vai ficar uma bosta. Se você não souber aonde aplicar, cara, isso é o mais fácil, né? Pô, a penta de si menor, você vai aplicar no harmonia em si menor, ó, um exemplo aqui, né? Ou na relativa maior. Isso é tão simples, né? Isso é muito mais rápido e fácil de você pegar. O que leva mais tempo é você desenvolver essa habilidade de criar utilizando essas escalas, né? Criar com coisas bonitas, né? Melodias interessantes com técnica. Isso você precisa aperfeiçoar com o passar do tempo. E você seguindo essas dicas que eu te mostrei aqui, com certeza vai te ajudar muito, tá? E se você quiser mais ainda, me ajuda pra aprender tudo isso aqui que eu te falei, passo a passo, né? E como aplicar, aonde aplicar, cada tipo de escala, arpejo. Mano, aí você precisa entrar no Improvisação Criativa. Meu treinamento completo tá aqui no primeiro link na descrição. Gostou desse vídeo? Então arrebenta o dedo no like aí e compartilha também com seu amigo, sua amiga que vai gostar desse conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu me conto com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela, ó. Valeu! Fui! Tamo junto!